O escritor blumenauense Fernando Becker está lançando uma nova obra que tem um nome um pouco longo, A Terrível Morte do Adido do Consulado Português. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigada por ter vindo aqui ao Ver Mais. Então, qual é essa obra e por que esse nome tão longo, Fernando? O título A Terrível Morte do Adido do Consulado Português, ele é propositalmente longo, cumprido mesmo, né? Para diferenciar do mercado mesmo, né? Ele é uma reunião de três contos que são ambientados numa cidade alemã no sul do Brasil no final da década de 1930. Ah, é um livro que se passa de época, assim? Isso, é. Ele é um detitivo particular chamado Afonso Machado da Maia, que ele vem de Dister, Nossa Senhora de Dister, vem para Blumenau e aqui em São Paulo se desenvolve três tramas aqui na cidade, né? Muito legal. E eu estou vendo que tem também gravuras, né? Sim, sim. O Alex Guita, que é um parceiro meu e vários outros projetos... Que esteve aqui mostrando a revista em quadrinhos de vocês, né? Exatamente. O Alex, ele é um talentosíssimo ilustrador e ele fez ilustração nesse livro, né? Como é que foi criar essa história, Fernando, assim? Você se inspirou... Eu estou um pouco curiosa. Essa cidade aí está me parecendo familiar. Sim, sim. Eu optei por... Na verdade, se trata de Blumenau, né? Mas eu optei por não falar em nenhum momento a palavra Blumenau, até para me dar liberdade de criação, né? Sim. Por exemplo, eu falo que teria um bar chamado Bar da Galega no porto de Blumenau, que nunca existiu, né? Então, para me dar liberdade para criar, assim, qualquer espécie de compromisso com a fila de dignidade histórica, eu optei por fazer, se não não falar o nome de Blumenau. Mas eu deixo várias pistas para quem conhece por grande cidade, né? Por exemplo, tem o Teatro Frozen, que é o antigo Carlos Gomes, o antigo nome do Carlos Gomes. Eu falo também da cidade de Santíssimo Sacramento, que seria Itajaí, antigamente, o nome de Itajaí era Santíssimo Sacramento. Nossa cidade de São Pedro, que seria em Gaspar. Então, tem várias dicas que levam à conclusão que seria Blumenau. É uma viagem na história aí, até para entender mais como é que era, né? Como é que se passava naquele tempo. Você teve que fazer bastante pesquisa. Sim. Eu, particularmente, eu tenho uma predileção pela história de Blumenau, em especial na década de 30, que foi o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, né? Eu tenho uma convicção que se, eventualmente, Itúlio Vargas não tivesse baixado aquele decreto que proibia o uso da língua alemã, que restringia o exercício da cultura alemã, Blumenau seria muito mais próspero e muito mais... A cultura Blumenau, a alemã, seria muito mais esponjante na cidade. E os personagens? Assim, o detetive, como é que é? Ele é daqui? Ele vem da Alemanha? Conta um pouquinho, assim, da história para a gente ficar curioso. Tá. Existem dois personagens principais, que é o Alfonso Machado da Maia, que é um desterrense, floranapolitano, que vem para a cidade. Ele é um agente de exército já aposentado e ele tem... Ele conta com o auxílio do inspetor de polícia, Carl Fingenbaum, que é um Blumenauense típico e os dois, então, elucidam vários crimes que aconteceram na cidade. Nossa, muito interessante. E, assim, você já havia feito anteriormente, também já havia escrito, um livro que se passa também aqui no nosso cenário blumenauense, né? Sim. Fala sobre os túneis que... Eu não sei se é uma lenda, né? Sim, sim. Você pode aí até explicar melhor para a gente. Esse A Terrível Morte do Adido do Consulado Português é o meu sexto livro, tá? Dos outros cinco livros, dois são livros históricos de Blumenau, não é nem ambientado, né? Que se trata, o objeto é Blumenau, e tem o meu quinto livro, que seria O Segredo do Meu Avô, que explora aquela famosa lenda dos túneis secretos do Teatro Carlos Gomes, que teria sido construído para receber Hitler, que os túneis serviriam como rotas de fuga em casos de atentado, Enfim, então, isso prova essa minha predileção pelo estudo. É verdade. Até eu ouvi já histórias dessa lenda, que se a gente olhar bem de frente para a fachada do teatro, é como se fosse o cap, aquele... O formato do cap nazista, né? Do cap nazista. Teria sido, inclusive, até eu e o Alex Ginter, nós estamos lançando em março do ano que vem, uma graphic novel, que é o A Joias para o Führer, que a gente explora bastante mais, explora mais essa lenda da construção do teatro, né? Nós tratamos dos bastidores da construção do teatro e da construção dos túneis secretos. Olha que interessante, muito legal. E assim, até agora falamos do livro. Como é que foi para você, assim, primeiro, claro, você criou o livro, divulgou, para as pessoas comprarem. Eu vi ali que foi feito de uma forma diferente, num financiamento. Como é que foi isso? Como é que se faz livros hoje no Brasil, né? Ou tu és vinculado a uma editora, então, nesse contrato, tu sai de direitos autorais, então, a editora faz a publicação e ela faz a distribuição e a venda do livro, ou o artista, ele financia, ele banca o próprio projeto. Seja botando recursos próprios ou de lei de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, o Fundo Cultural aqui em Santa Catarina. Nesse caso específico, eu importei uma novidade para Santa Catarina, em especial para Blumenau, chamada crowdfunding, que seria financiamento coletivo. Como é que foi isso? Eu fiz o projeto do livro, estimei o quanto que ele custaria para ser publicado e eu vendi cotas para as pessoas físicas e jurídicas interessadas em comprar o livro antes de sua publicação. Então, o que aconteceu? Eu consegui vender 365 livros antes de sua publicação. Para cerca de 95 pessoas físicas e para 13 empresas que compraram cotas antecipadamente e viabilizaram essa obra. Essa modalidade de financiamento, o crowdfunding, que é uma novidade, ela permite a viabilização não só de livros, mas de shows, de peças teatrais, de CDs, enfim. É uma alternativa bastante viável para os artistas. E esse sistema você importou de onde? Ele veio dos Estados Unidos no final de 2009. No Brasil teve 4, 5 projetos e agora está sendo difundido. E deu certo. Exatamente, foi um sucesso e certamente eu vou me valer dessa alternativa nos próximos livros e eu imagino que várias outras pessoas poderão pegar esse projeto também para fazer nesse sentido. E como é que faz para se informar? De repente tem um artista que está nos assistindo agora, ficou interessado nessa modalidade. O que ele tem que fazer? Tem uma agência que viabilizou esse projeto que é chamado DERKRAC, D-E-R-K-R-A-K-E, que é uma agência que se propõe a viabilizar projetos, seja através de produção, de busca de patrocínio por lei de incentivo à cultura e principalmente de crowdfunding. Olha, que legal. Então, se você está interessado aí, né, de repente, se você é escritor, ou se você é um artista em qualquer outro segmento, se interessou, procure e se informe, o que vale a pena, né, Fernando? Sim, sim. E isso também é interessante até porque, infelizmente, a cultura no nosso país não tem o valor, agora até que está um pouquinho mais, né, mas não tem o valor que deveria ter, né? Eu sei que você é bastante ligado à cultura, já esteve aqui com o Alex, né, também tem outros artistas que vêm aqui no Vermais. Como é que tu faz a avaliação da cultura aqui em Blumenau? Olha, eu fiz um... Eu tive acesso a uma informação de 2009, dizendo que o brasileiro lê em média 1,3 livros por ano. Por ano. Isso, para a Argentina, lê algo de 5 ou 6 livros por ano, o argentino, né? O brasileiro lê muito pouco, infelizmente. E é um dos que menos lê na América Latina. O que eu penso? Se, eventualmente, fizesse uma política pública de incentivo à leitura, se nós conseguimos dobrar para 3 livros por ano, nós teremos que dobrar no mercado editorial, né? Com certeza. Então, ou seja, existe um universo a ser explorado ainda no mercado editorial brasileiro. E eu vejo isso com ótimas perspectivas, né? Mas eu penso que essas alternativas de financiamento, que existem muitas pessoas interessadas em publicar, só que por falta de recurso, ou mesmo por ignorância da forma de produzir, de buscar essa forma de viabilizar o livro, deixa muitos projetos arquivados, né, dentro da gaveta, né? Infelizmente, obras aí que poderiam estar fazendo sucesso. Exatamente. Ainda mais pelo fato de nós vivemos longe do eixo Rio-São Paulo, né? Que são as grandes editoras, então existe essa dificuldade. Porém, existem outros editores aqui locais, por exemplo, a Vale das Letras, que é uma editora infantil que já tem renome nacional e mesmo internacional. Então, são empresas locais com grande projeção já. Ai, que bom. A gente fica feliz, pelo menos, que você está trazendo notícias aí que estão colaborando, né? Com a cultura aqui da nossa região. Bom, o Fernando, além de escritor, pessoal, também é advogado. Como é que tu faz pra conciliar tudo isso? Tantas obras ali, aí já realizadas, e o teu trabalho, Fernando? O escrever é quando tem tempo mesmo, né? É quando existe uma brecha no tempo concorrido. Além disso, eu sou profissão universitária e não bastasse o pai de um menininho de um ano e cinco meses. Então, pra conseguir achar um espaço de tempo pra conseguir sentar, debruçar sobre a pauta e escrever, é complicado. E mais, né? Por conta dessa correria do dia a dia, desse excesso de trabalho, acaba não me dando o privilégio de poder escrever quando estou inspirado, né? Muitas vezes tem que me poder dar só tempo quando não tenho inspiração nenhuma. Mas tem que escrever, né? Tem que escrever isso aí. Me fala uma coisa. A gente até ficou... Ficamos curiosos aqui. A terrível morte do Adido do Consulado Português. Adido. O que é Adido? Adido é um funcionário de embaixada. É um funcionário diplomático, né? Alguém designado pelo consul, pelo embaixador, pra desenvolver uma atividade específica dentro da embaixada do consulado. Ah, então aí. Isso também faz parte da trama, esse cenário aí, né? Sim, sim. Nesse caso específico, são três contos, como eu falei antes, né? Essa terrível morte do Adido, que é um dos três contos, ele conta a história de um Adido que é do Consulado Português em Itajaí, seria esse de Sacramento, que ele vem a Blumenau, ou nessa cidade alemã, e ele, então, no teatro que elas vão, ele é assassinado nesse teatro. Ele é envenenado e morre nesse teatro. Então, toda a trama ocorre pra descobrir quais são as razões desse assassinato. Olha, uma... Outros dois contos, seria o sumiço de Traudy Munchov, que é aquele que apresenta, que inaugura o livro e apresenta o personagem Afonso Machado da Maia, e tem o último livro que encerra o volume, que é ele de Estripador Portenho, que seria o Jack Estripador em Buenos Aires. Muito interessante. Olha, eu já fiquei curiosa, já recomendo. Me fala uma coisa, quem se interessou também, ficou curioso em casa como eu, como é que faz pra conseguir o livro? O livro já está sendo distribuído, já estão nas livrares aqui de Blumenau, na Todo Livro, na Livreia Catarinense, no Shopping, no E-Marketing, então já estão, já tem acesso a esse livro aí. Só chegar lá e pedir pelo livro do Fernando, o novo livro do Fernando, que eles já vão saber. Pode ser aquele do nome cumprido, né? Aquele do nome longo, eu quero aquele livro que passou no Vermais, que o escritor estava no entrevista no Vermais. Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que você estava na praia, curtindo merecidas férias com a família, fez esforço pra estar aqui hoje. Muito obrigado, parabéns mais uma vez aí, pelo teu interesse à cultura e pela tua nova obra. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada.